Próximo TC 039-606 trata-se de auditoria com o objetivo de avaliar as ações governamentais e os riscos de proteção de dados de pessoas por meio da elaboração de diagnóstico acerca de controles implementados pela Organização Pública Federais para adequação da Lei Geral de Proteção de Dados conhecida como LGPD. A análise abrangeu 382 organizações públicas federais a respeito de aspectos relacionados à condição de iniciativa para providenciar a adequação à lei e as medidas implementadas para cumprimento das exigências nelas estabelecidas. Além disso, a avaliação da então denominada Autoridade Nacional de Proteção de Dados, hoje a Autarquia Especial explorou itens relacionados à estrutura organizacional da entidade e à condução de suas atribuições e à regulamentação de aspectos citados na legislação. As questões de auditoria foram desdobradas em perguntas específicas contempladas em questionário respondido de forma online pelas organizações analisadas, em perguntas que foram respondidas por meio de reuniões realizadas com membros da NPD. Diversos aspectos relacionados ao voto que distribuiu a V. Exª contribuiram para que as organizações públicas não estivessem devidamente estruturadas no início da vigência da lei. Nesse cenário, a fiscalização constatou que a maioria das organizações públicas federais, 76,7%, estão em grau inexpressivo inicial do processo de adequação da LGTB. A relevância do tema é notória, mesmo após a vigência da LGTB, o Brasil tem sido vítima de graves ataques que resultaram no vazamento de dados pessoais. Pode-se destacar a divulgação pela imprensa do vazamento de dados de mais de 200 milhões de brasileiros, ocasionados por falha de segurança em sistema do Ministério da Saúde. E do nomeado mega vazamento que expôs dados de 223 milhões de brasileiros, além de informações de veículos e de CNPJs. O questionário de alta avaliação de controle foi disponibilizado em formato eletrônico para que as organizações preenchessem as respostas que melhor refletissem sua atuação com relação aos contornos relacionados à LGTB. No aludido questionário foram inseridos 60 questões organizadas em 9 dimensões, preparação, contexto organizacional, liderança, capacitação, conformidade do tratamento, direito do titular, compartilhamento de dados pessoais, violação de dados pessoais e medidas de proteção. A tita e ilustração dos resultados obtidos pelo trabalho revelam que ainda existe um longo caminho a ser percorrido pelas organizações fedais para dar cumprimento aos comandos da Lei de Proteção de Dados. Quanto à primeira dimensão, preparação e levantamento demonstram que apenas 45% das organizações concluíram a iniciativa de identificação e planejamento das medidas necessárias à LGTB. No tocante à segunda dimensão, contexto organizacional, as respostas demonstram que a maioria das organizações, 76%, conduziu iniciativa para identificar esses normatismos. Por outro lado, 77% ainda não identificaram todas as categorias de titulares de dados pessoais com os quais mantém relacionamento. Em relação à terceira dimensão, liderança, as respostas ao questionário demonstram que 24% das organizações não possuem política de segurança da informação ou instrumento similar. Na mesma linha, apenas 35% das organizações possuem política de classificação da informação. Somente 18% das organizações possuem política de proteção de dados pessoais ou documento similar. Destaco que a estrutura da NPD é menor dentre todos os países pesquisados. Ademais dos 10 países de maior PIB, o Brasil é aquele que possui a menor autoridade de proteção de dados em quantidade de funcionários. Portanto, os dados revelam que o tamanho da NPD apresenta discrepância significativa quanto comparado com os outros países. A propósito do registro na data de 13 de 6 de 2022 foi editada a medida provisória de número 1124, que alterou a lei 13.709 de 2018 e transformou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em Antarquia de Natureza Especial, assim como autorizou a estrutura regimental da NPD. Considerando tratar essa medida provisória, ainda sujeito à validação do Congresso Nacional, entendo por tudo manter as recomendações constantes do acordo. Em conclusão, considerando os achados da auditoria, acolhi as propostas sugeridas pela SEFTE, as quais acrescentei as contribuições oferecidas com competência do ministro Arouco Cedrasso. A adequação dos contratos firmados com os operadores, de forma a estabelecer claramente os papéis e responsabilidades relacionadas à proteção de dados pessoais. A elaboração de proteção de dados pessoais, a elaboração de plano de capacitação, a elaboração de política de privacidade, a implementação de mecanismos para atendimento dos direitos dos titulares, elencados no artigo 18 da Lei nº 13.709. E a implementação de procedimentos de controles para compartilhamento de dados pessoais com terceiros. Com essas brevíssimas considerações, Sra. Presidente, Srs. Ministros, Sra. Procurador-Geral, voto para que este tribunal adote a medida de acordo que traga apreciação a este colegiado. Proposta. Recomendar à Secretaria do Governo Digital, Ministério da Economia, que, considerando o controle realizado sobre a atuação administrativa das organizações, sob sua jurisdição, edite normativo e guias consultando a Autoridade Nacional da Proteção de Dades e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República para assolhar o processo de adequação da organização da LGPD. Recomendar ao Conselho Nacional da Justiça, do Conselho Nacional do Ministério, Público, que, considerando o controle realizado sobre a atuação administrativa das organizações, suas jurisdições, edite normativo e guias consultando a Autoridade Nacional da Proteção de Dades para auxiliar no processo de adequação das organizações da LGPD, incluindo orientações quanto ao planejamento de medidas necessárias para a adequação da LGPD, considerando as diretrizes no item 5.4 da EBDT, e, enfim, identificação de normativo com relatos de tratamentos pessoais aplicáveis, identificação de categorias titulares de dados pessoais. Inclusive, eu proponho aqui, quero ver se consta, a possibilidade de fazer auditorias internas, especialmente para poder identificar o vazamento de informações. Eu gostaria de colocar isto para ficar bem claro que esses dados são muito frágeis e acontece, especialmente em algumas instituições, inclusive aqui no próprio tribunal, vazamento de informações. Então, eu queria que isso ficasse bem claro que eu estou colocando para que o sigilo das pessoas e dos processos tenham um controle. Então, senhora Presidente, eu incluo isso como uma forma de recomendar também a Casa Civil da Presidente da República e o Ministério da Economia que adotem medidas necessárias para alterar a natureza jurídica e promover a reestruturação organizacional da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, conferindo o grau de independência e os meios necessários para o pleno exercício de suas atribuições. Recomendar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados que aperfeiçoe os normativos guias expedidos pela instituição especial guia orientativo para definições dos agentes e também de dados pessoais e do encarregado. Eu creio que esta proposta, senhora Presidente, e esse trabalho que nós estamos fazendo, essa auditoria, é de grande importância para o Brasil. Nós estamos, de certa forma, começando um trabalho que é tão intenso e tão profundo como a questão da governança, porque envolve os dados de todos os brasileiros, ministros Scherman, ministro Bruno e ministro Benjamin, ministro Benquerer, ministro André. É a proposta que eu trago nesta tarde.